Somos tão fascinados pelo sabor e aroma das especiarias que fomos buscar esses condimentos em outros continentes para realçar o sabor de pratos, produzir bebidas e criar fragrâncias. As especiarias podem ser frescas, como cardamomo, pimenta rosa, gengibre, coreano, noz moscada ou calorosas, como a pimenta preta, a canela, o cravo. Originárias da Índia, China, Madagascar, Sri Lanka, as notas de especiarias nos convidam a sonhar com lugares exóticos e terras distantes. Quando combinadas com madeiras, notas balsâmicas doces, como baunilha e fava tonka, e com os musks macios, são irresistíveis. Posso adicionar notas florais para criar fragrâncias sensuais e calorosas. Posso combinar cítricos e notas de fruta para trazer modernidade e brilho. Foi o que perfumista de L'Anton se fez, criando um contraste para lá de sexy. O top, fresco, aromático, transparente, quase evapora ao encontrar um corpo âmbar amadeirado, acalorado pela pimenta preta e pela canela do ceilão.